Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E o nosso desenho de hoje é com a Mônica e a Magali fazendo um castelinho de areia super fofo lá na praia. Mas antes de vocês verem o meu desenho pronto, eu quero mostrar alguns desenhos dos meus fofuchos de lá do Instagram e daqui do YouTube. Olha só, o Damião fez os três primeiros desenhos, ficaram lindos, eu amei o pica-pau e a Liga da Justiça tá maravilhosa. A Júlia, que é a outra seguidora lá do Instagram, é uma fofucha que fez essas florzinhas aqui, copos de leite, olha que capricho, gente, tá lindo! E por último, a Mariana, que fez esse desenho maravilhoso de Natal. Se você quiser que o seu desenho apareça aqui no canal, é muito fácil. É só você postar a sua foto, o seu desenho lá no seu Instagram com a hashtag desenholanja pra que eu possa ver, senão eu não vejo a foto. E se você não tiver Instagram, também não tem problema. Você faz um vídeo rapidinho com o seu desenho bem legível e coloca no título hashtag desenholanja, eu te amo! Então tá, pessoal? Vamos com essa colorir! Eu vou começar pela Mônica e ela tá usando o chapeuzinho e biquíni, ambos vermelhos. Mônica e biquíni, ambos vermelhos. Mônica e biquíni, ambos vermelhos. Uma conchinha vai ser rosinha e a outra verde. Eu nunca vi conchinhas assim, mas é assim que nós vamos pintar hoje. O baldinho da Magali é cor de rosa e o biquíni dela é claro amarelo. Eu vou usar bege escuro pra areia e aí eu vou usar dois tons de azul pro mar e o céu. E aqui está. E aqui está a Mônica e a Magali se divertindo na praia. Tenho certeza que loguinho, loguinho a Magali vai ficar com fome e correr pra uma barriquinha de pastel. Então tá, compuxos, um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!